Ai, mano, onde vai cair? Eu não vou nem mais cair. Vamos pra CVN? CVN? Não, acho que é aqui, né? Melhor. Tá, beleza. Calma aí, não vou andar não. Now, go! Oh, mano, eu já sei, viado. Caralho, Jelly, você me deu uma ideia genial. Por que a gente não faz o Battlegrounds da vida real? Battlegrounds RP? Porra, fala tudo isso, né, genial? Eu sei que é, né, velho? Porra, na moral. Genius. E como é que você vai fazer isso? Porra, ia bombar, mano. Tá, mas como é que faz isso, então? Sei lá, mano. Depois a gente pensa nisso. Ah, é assim que se fazem boas ideias mesmo. É uma ideia de cada vez, pô. Primeiro eu tiver a ideia do jogo, daí depois a gente pensa... Ai, morri! Tem carro aí, Vinícius. Olé! Caralho, jibri demais, moleque! Os caras tão indo lá pra cidade. É, é, tão indo pra cidade. Sem rádio, é boa. Jair, por que você não joga Fifa, mano? A pessoa joga Fifa? Eu acho uma bosta. Que isso, cara? Talvez você é ruim. É porque eu não gosto mesmo. Você não gosta de futebol? Não. Poxa! 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 Tem capa 2 aqui dentro do celeiro. Eu achei uma capa também, mano. Não é nenhum número não. Só uma capa mesmo. Pô, legal, mano. Obrigado. Fique feliz por você. Achei uma escareta também. Não, achava só capa. Por isso eu estou usando uma capa. Ahn? Não compreendo. Cara, eu não tô entendendo, velho. Isso é burro, cara. Vocês estão... Nossa, vocês estão muito doidos hoje. Quem? Oi? Tudo bem? Quem? Tudo pau. O quê? A gente tá safe, mano. Da hora. Da hora? Oi? Só uma hora. Só mais de uma hora. Ah, mano do céu. A gente tá foda as piadas, hein? Caralho, bicho. E mira, mano? Alguém achou a porra da mira? Achei 2x só, mano. Não achei nada, mano. Nem holográfico, nem... Esse cara tá miguelando mira aqui nesse jogo. Não é possível, mano. Vini vai pegar a minha arma só pra rir da minha cara. Mascarela aí, Vini. Cadê, Didi? A arma? Tá dentro do container, mano. Até me pôde uma arma. Tão atirando aí, ó. 2x9x5, eu acho. Por ali. Alguém já viu? Eu não tô com mira nenhuma. Alguém pode passar uma laser, qualquer coisa? Eu só tenho uma, cara, então. Entendo. Ah, mano, eu odeio tomar tiro e não saber de onde tá esse arrombado, velho. Achei. Tá na montanha. Onde, onde? Tem mira aí, Vini? Qualquer uma? Cara, tem uma 2x no container ali, da esquerda ali, ó. Na montanha, vindo da cidade, Vini? Não, tá em cima da montanha. Do lado da... Vindo da cidade. Vai reto, Gelo, esquerda. Não, fora. Na montanha. Vai reto, Gelo. Sai, porra. Esquerda, esquerda. Não é nesse, é no outro. Em cima da montanha, Didi. Não sei mais onde ele tá, porque o Gelo ficou me atrapalhando. Mas ali na caixa d'água, é isso? É. Tá. Tá lá ainda. Tá lá em cima. Na pedra. Tá ali no 285, Vini. Não vejo, mano. Ah, agora que eu atirei, é capaz dele sair de lá. Aff, mano. Nossa, esse joga é uma merda, mano. É dentro do container, ali em cima, Vini? Dentro do container, cara. A arma. O que você tá falando? O 2X é aqui onde eu tô, Neném. Aqui onde eu tô, velho. Tá do meu lado, mano. Como mais que você, seu otário. Como mais que você, seu trouxa. Seu trouxa. Esse Gelo é muito otário, né, mano? Seu trouxa. É assim que a gente estaciona, na vida real também. Pô, nós devia achar um jogo top pra nós jogar, velho. Aí, ó. Se eu tivesse, se fosse, pera o gosto da vida real, você já ia tomar a multa aqui, já, ó. Não pode estacionar assim, não. Nós devia achar um jogo bem legal. Pô, mas daí, quando lançar Monster Hunter, a gente podia jogar mesmo, mano. Tô, no menos eu, você e o Vini. Eu, eu nem preciso. O Geli, o Geli vai isonar a porra toda. Que isso, o Geli só joga coisa séria, mano. Foda que é só, ó, é abril, né, mano, essa porra. Não, setembro. Nossa. Sei lá, eu não vou descer amigos seus, mas, velho. Que? Ah, não é sério. Nossa, a gente caiu exatamente no meio, onde vai ser o círculo. Nossa, círculo. E agora a gente tá saindo. Não, não, acho que vai fechar pra Azark. Aê, porra, achar uma mira laser, porra, né, beijo. Fala, né, Azark, Ozark, esse é o maior da hora, né, mano. Ah, segunda temporada de Ozark, podia sair mesmo. Vini, 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 atravessando a rua no 110, olha lá, ó. Ah, ok, já vi. Ah, é, é, tô vendo, tô vendo. Tem outro, atravessando agora, já viu a gente. Tô atirando já. Tem um na pedra, tem um na pedra. Aham. Olha lá, na pedra lá na esquerda. Nossa. Que isso? Toma, 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 toma. Toma, toma. Vai tomar, vai tomar. Os caras não caem não, mano. Calma. Tô vendo o carinha lá na árvore, em 180. Tô de olho nele. Caralho, meu capa, tô só pro saco. Aparece? Não? Tá com medinho? Eu estaria com medo, tá? Tem dois aqui lá embaixo e um na esquerda lá em cima. Tem um na árvore, todo dia eu não andava. Boa, Gigi, se derrubou o que aí. Derrubei o cara que tava na outra árvore. Derrubei mais um. Ó, 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 vai cair, vai cair. E o da árvore lá em cima lá, galera? Tá vivo ainda, tá vindo ainda, tá atirando, tá atirando. É que eu não tô com visão pra ele, tem que abrir mais de lado. É, vou tentar pegar esse cara aí. Abre mais pra esquerda e dá pra ver. Derrubei mais um. Caraca, derrubei três já, mano. Caraca, você é no pro, mano. Ih, o carro vindo, o carro vindo. Tomou. Nossa! Ali o cara descendo, descendo, descendo. Que isso, mano? Ah, tem que adiantar um pouco de tiro, pô. Tô viajando. Matei. Seis kills já que eu peguei. Toma. Já pegou ali, ou já pegou aqui a árvore lá? Vamos lá, vamos lá, lutear, porque tem muita gente morta aí, mano. 8x aqui, mano. Alguém quer? Eu tenho 8x. Eu quero, eu quero, eu quero. Tem aqui. Pega aí pra mim, mano. Pega aí pra mim. Colete de três. Ah, Lec, não dá pra eu pegar, mano. Porra, pegou uma mira, caceta. Porra, filha da puta. Tem coisa pra caralho aqui pra lutear, irmão. Lute não falta, galera. Calma, não precisa desesperar, não, pô. Tem seis caixas aí, mano. Impossível. Jogamos a solo pra esquentar aqui. Esquentador. Bicho é quente, mano. Bicho é quente. Vai entrar matando pra caralho. Mano, e parou. Mano, quem que matou aqui? Eu matei um cara só, Lec. Vou voltar pra lá, mano. Acho que tá bem arriscado aqui no meio. Não, gente. A gente vai lutear a cara dele aí, mano. Deixa o cara. Ah, não, não. A cara tá full, mano. Eu acho que tem todos os lagos ali também. Vou voltar pra lá também. Tem como ver alguém das costas aí, ou não? Tem, óbvio, pô. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera aí. É, uns caras vão começar a atravessar a rua aqui. Ih, a gente tá longe, galera. Muito longe? Não, não muito longe, não. Ah, a gente tá perto, mano. Só a gente pegar aquele morro ali. Eu queria saber o que, mano. Eu queria... Bora pegar o morro. Capacete, mano. Nem eu li se tinha capacete lá, mano. Tudo me abre. Alguém tem uma 4X aí de bobeira? Galera, costas, costas. Direita, 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 direita. No morro. N, N. Subi na pedra ali, ó. Atrás da pedra no N ali, ó. Nossa, nossa. Nossa, muito perto, mano. Você é louco. Olha lá, subindo ali na montanha. Não viu ainda, Didi? Ainda não. Tô tentando achar. Mas vem pra você aí, Fê. Vem pra você aí, Fê. Vocês tão correndo aí. Vamo lá. Vamo pra safe. Problema que eu acho que aqui a gente vai ficar no meio do bagulho. Aí é meio sem cover. Nossa, os caras tão ali, mano. Meu Deus. Sem cover nenhum. Pior é que tá fechando já. Ah, não. Tem o cover da pedra ali, ó. Onde o vinho tá. O cara já viu a gente, tá? Será? Já, já viu, já vi. Tá abrindo aí. Um no N ali abrindo. Galera, só proteger esse morro aqui, ó. Achei minhoca ali, galera. Do outro lado da montanha ali, ó. Não sei onde. Do outro lado ali, galera. Do outro lado do morro. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. E aí, mano? Se alguém consegue me ver aqui. Nossa, o cara tá... Nossa, tá tenso, mano. Ô, Didi. Vem pra cá, Vini. Cadê? Cadê o Vini? Cadê o Vini? Tô aqui embaixo. Mano, sorte que eu colhei pra trás. O cara tava... Mano do céu, a gente ia morrer com esse cara. Você matou o cara daqui e desceu pra água? O que tava deitado. Não, o que tava deitado. Da cover aí, o Gelli. Gelli, tem um cara na água, tá? Tá. Tem kit, Vini? Aham, tá de boa. Só finaliza. Ele tá indo na pedra aí, ó. Cuidado. Que pedra, mano. Ai, 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 ai. De onde? De onde? Não sei. Não faço ideia. Cuidado, Gelli. Você tá avançando muito. Não avança muito não, Gelli. Você tá avançando demais, né? E tá fechando. Cuidado, hein, Gelli. Vou rir lá, vou rir lá. Ainda não vi quem que atirou em você, mano. Ele tá escondido no meio das pedras aí. Ô, mano. Você viu como é que aqueles caras estavam, velho? Minhocão do caralho. Sai daí, Gelli. Peraí, 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 tô me rilando, tô me rilando. Eu não sei pra onde eu vou, mano, não sei como eu vou, porque o cara, se ele tiver aqui, eu... Ele tá aí, ele tá aí, mano. Porra, que isso, brother, que isso? Eu não tive nem reação, mano, com 12. Ah, porra, Gelli, tu deu mole, mano. Porra, dois aqui, dois aqui, dois aqui em mim. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Pô, mano, era pra você ter um chave pra esse militar não fazer nada. Nossa, que arma é essa, parceiro? Cê é louco. Que arma é essa, mano? Tem mais um aí? Tem, mas eu não vi ainda. Nossa, mano, tem que usar mais essa arma nesse modo. Que que é isso? Tem um no meio da rua. Morreu, morreu, morreu. Morreu todo mundo? Eu acho que sim, eu acho que o cara pegou ele. Nossa, mano, muito top, cê é louco. Tô assustado. Fica ligeiro nesse modo aqui, gente, isso não é bom. Tomei, tomei. É daqui da frente, eu acho. Não sei de onde foi, não. Vou me rilar aqui rapidão. Ali, ali, ali. Dois. Três. Puta que o pariu. Adianta o tiro, hein? Não, gente, vai ter que avançar, mano. Nem troca tiro com esses caras, não. Vambora, 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 vambora. Vai, vai. Ô, louco, vocês se comendo aí. Nossa, ainda bem que os caras não viram vocês, mano. Não, viram mesmo, não. Deram soco. Ó, Vini, ó, já vi um cara aqui, ó, no W. Cê viu? Aham. O cara se deitou ali. Fica ligado em N, hein, fica ligado em N. Algum de vocês tá morto já? Já. Imagina quem. Adivinha. Nossa, olha aqui quanta gente, véi. Deixa eu ver. Nossa, filho. Tinha que fuzil esses caras, vim. Ai, sai, 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 sai. Que isso? Nossa, foi um só, mano. Foi mesmo. Aí o meu capo tava zoado. Dois aqui embaixo. É, dois aqui na esquerda. Dois aqui na esquerda. Pô, mas aí tu me quebrou, né, mano? Não, se você chegar aqui, eles não te pegam, não. Mas se você chegar aqui e me reviver. Mas nem vai dar tempo. Eu acho que não pega mesmo, não. Não, mas não vai dar tempo. Nem vem, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem. Não vai dar tempo, não, mano. Dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, que merda. Ele veio voltar agora. Pode ir. Valeu, irmão. Não, jogou bem. Eu achei que ia dar tempo. Eu achei que ia dar tempo. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não, não. Eu falei. Aquela não devia ter vindo, mano. Ai, a gente tava jogando muito bem, cara, velho. Que ótimo. Que os mano. Eu peguei cinco, velho. Porra. A gente tava jogando muito, velho. Vai ter aumentado pra ter melhorado. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein. Então, por favor. Seja o dedão no like. Que é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.